Tens andado pela estrada sem direção Encontrando fãs promessas sem razão Procurando plenitude em um lugar Em um belo lar Um belo lar Se tu tens dor Ele tem a cura Perdido estás Guia com ternura Se sentes preso Vencido Ele livra do perigo Redentor Salvador do mundo Sentes que sozinho está na escuridão Tenta se soltar em vão do seu trilhão A luz do mundo Livra do perigo Redentor Salva todo mundo Se acredita Se acredita Anuncie Seja livre Venha testemunhar Se acredita Anuncie Seja livre Seja livre Venha testemunhar Se acredita Anuncie Seja livre Venha testemunhar Se tu tens dor Ele tem a cura Perdido estás Perdido estás Guia com ternura Se sentes preso Vencido Ele livra do perigo Redentor Salvador do mundo Amém 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 Deus seja louvado Deus seja louvado Amém